Valeu, Kirby! Seja muito bem-vindo ao Clube Tetherby. Agora vamos para a cidade, como pessoas com limusines fazem. Party. Limusine! Limusine passando! Uau! Eu nunca soube que a vida poderia ser assim. Eu nunca soube que a vida prometente iker. Eu nunca soube que a vida não sia. E eu nunca soube que o fim. Aqui PBS e eu nunca soube que a vida poderia ser assim, em viajarерт só tem um porção. A CIDADE NO BRASIL